Quem nunca ouviu falar de Star Wars, a icônica franquia criada por George Lucas, que agora está na sua terceira trilogia? O primeiro filme, que corresponde ao episódio 4, ou seja, o primeiro da segunda trilogia, foi lançado em 1977 e transformou o mundo do cinema. Revigorando o gênero da ficção científica, abriu espaço para o mercado de produtos derivados e elevou, para um outro patamar, o nível dos efeitos especiais. Mas para nós, o mais importante é enxergarmos a perspectiva Kung Fu nas cenas deste clássico. Hoje eu quero falar sobre o combate entre Darth Vader e Luke Skywalker neste nosso encontro na vida Kung Fu. O Retorno de Jedi foi o filme final da primeira trilogia apresentada. Na época, não sabíamos que haveria uma trilogia anterior e outra posterior. Quando assisti a esse filme, não havia internet, DVD e até mesmo vídeo. Isso foi em 1983. Lembro-me que minha mãe, Miyoko Imamura, me levou, juntamente com os meus irmãos, ao cinema do Shopping Center 3, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Foi um grande dia com direito a algumas compras e muito hambúrguer. O combate entre Darth Vader e Luke Skywalker é o ápice deste filme e mostra o contraste de conduta de duas formas de pensamento igualmente poderosas. Uma chamada Sith, onde o poder é mais evidente, já que faz uso da emoção e que tem, atualmente, a hegemonia do poder e outra chamada Jedi, onde se cultiva a conexão entre o indivíduo e o universo de maneira imparcial. No calor do combate, Luke tem um dilema. Sentir todo o ódio que tem pelo que o pai fez para ele e para a galáxia e, assim, ter mais força para vencer a batalha, traindo tudo o que aprendeu ou deixar-se levar pela força e conectar-se com seu pai, deixando que o processo gere o efeito por si mesmo. Assim como acontece com Luke, somos levados a ter uma conduta de força induzida pelas demandas do dia a dia, dando a nós um sentido de urgência de ter que fazer alguma coisa. Era como agia o Mestre Sif, figura representada pelo Imperador. Por outro lado, Luke buscava honrar seu aprendizado de Jedi, conectando-se com seu oponente, mesmo sentindo o risco aparente de perder a própria vida, no caso. Foi esta atitude resoluta de Luke que mobilizou Darth Vader a escutar a força que estava ignorada, junto com tanta tecnologia e emoções confusas levadas pelos ensinamentos Sif. E você, concorda com essas ideias desenvolvidas por George Lucas? Qual a sua opinião a respeito disso? Você já passou por situações como as de Luke Skywalker? Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Depois, deixe sua opinião nos comentários. Quero discutir com você sobre esse tema. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida com Fogo.